Hoje em dia, o consumidor sabe muito mais dos seus produtos do que até mesmo a própria empresa. Então ela sabe qual é o valor, o que a televisão faz. Mas, por outro lado, também a gente sabe mais coisas sobre os nossos clientes. Dizem que essa é a grande questão hoje na transformação digital. Dados a gente tem. Mas quais são os dados que realmente nos interessam e que vão nos ajudar a tomar a decisão mais correta para o nosso negócio? O conteúdo é o que move a questão das vendas. Então o conteúdo ele educa o seu cliente. E assim faz parte da educação de mercado, principalmente em empresas de tecnologia. Antigamente a gente fazia campanhas lindas, incríveis, em jornal e em TV. Mas quanto isso gera em vendas? A história que você vai contar tem que ser a mesma. É um storytelling. O storytelling não é somente na venda. Ele também vem do marketing. Então é todo esse alinhamento que a gente tem dentro do funil entre marketing e vendas. Bom, transformação digital em vendas para mim vem desde 2012, final de 2012 e início de 2013. Onde eu comecei a trabalhar com leads na Índia. Foi a minha primeira experiência com vendas digital, com transformação digital. Naquela época, a minha última experiência em vendas tinha sido em 2010, bem old school, onde eu tinha um Excel e um telefone e tinha que fazer cold call sem a mínima estrutura para levantar fundos de investimentos. E quando eu conheci esse modelo em 2012, era um modelo que trabalhava já com CRM, mas a gente não tinha na época questão de conteúdo rico, não tinha aquelas questões de ter call to action para fazer conversão, não tinha relacionamento, então todo dia de manhã a gente chegava, tinha uma lista no Excel e a gente tinha que subir para a ferramenta. E a partir daí, ia atrás. Naquele momento, logo nos primeiros meses, foi muito engraçado, porque eu achava que aqueles leads já estavam prontos para a venda. Então, era eles faziam um sign-up na ferramenta, no trial, e eu já ia direto. Então, tá, o que falta para a gente fechar negócio e pagar agora? E aí, com o tempo, naquela minha experiência na Índia, eu fui entendendo realmente como é que funcionava um processo de vendas estruturado entre todos os pontos de contato, em fazer follow-up, as atividades que são realizadas. E naquele tempo também, era o CRM, o telefone, e vamos embora, não existia nada de automação, workflow. Então, foi bem interessante aquele primeiro período. E naquela época, eu trabalhava da uma da tarde a uma da manhã, porque eu trabalhava na Índia, e atendia português speakers e Spanish speakers. Então, eu trabalhava com Portugal, Espanha e Latinoamérica. Então, foi uma experiência muito rica. E é ali que eu comecei a entender também o perfil de consumidor, do espanhol, do latino-americano. Aí, dentro do latino-americano, a gente tem o perfil colombiano, mexicano, o brasileiro, o português. Cada um tem as suas especificidades, e isso impacta muito forte nas métricas que são avaliadas. Depois dessa experiência, eu entrei numa empresa de marketing automation no Brasil, em Florianópolis. E ali, pra mim, foi uma grande escola. Realmente, o Brasil, e principalmente essa empresa, ela consome muito conteúdo americano, que é referência em vendas. E foi ali que aprendi que não precisava mais subir os leads pro CRM, que eles viam já nutridos, sabendo mais do nosso produto, do que a gente vendia, do que a gente fazia, da nossa branding também. E, a partir daí, essa revolução, essa transformação digital, principalmente em vendas, ela começou a ficar muito mais clara e muito mais forte. Então, a partir daí, além do CRM, a gente tinha marketing automation, a gente tinha serviços de VoIP, a gente tinha workflows já de forma automática, um processo mais definido, os gatilhos definidos. e começou a abrir todo um mercado de MarTech, SalesTech, que a gente pode dizer, que fez a transformação digital em vendas. Eu vejo, hoje em dia, todo mundo falando de transformação digital. Transformação digital é o que vigora hoje. Entretanto, como é que está essa transformação digital na área de vendas e na área de marketing? Porque eu sempre brinco, né? O combustível de uma empresa é venda. Se você não vende, não tem receita, não consegue desenvolver novos produtos, não consegue pagar os funcionários, não consegue mover a máquina. Então, é como se fosse o carvão que faz a chaminé lançar fogo. Só que isso, alimentado o carvão, o clove, ele vem desde o lead. Então, no momento em que a gente adquire o lead lá no marketing, através de estratégias digitais, ele vem nutrindo até chegar nas vendas. E dentro desse handoff, a história que a gente tem que contar no momento da venda tem que ser a mesma. Então, se eu estou fazendo uma estratégia de conteúdo online e aí chega na hora da venda e traz outra informação, as coisas são desconexas e aí não ocorre a venda. E essa transformação digital que é muito importante. Hoje em dia, você tem diversas ferramentas onde você consegue identificar aonde essa oportunidade entrou no teu site, como é que ela está posicionada no LinkedIn, quais são os assuntos que ela procura, qual é a dor dela, porque muitas vezes quando ela navega no seu site, você vai identificar os pontos onde ela foi, porque provavelmente é aquela dúvida que ela tem. Aí no momento quando o lead chega para a venda, ele já chega, você já conhece mais ele. Hoje em dia, o consumidor sabe muito mais dos seus produtos do que até mesmo a própria empresa. Então, ela sabe qual é o valor, o que a televisão faz, mas por outro lado, também a gente sabe mais coisas sobre os nossos clientes. E não há motivo para não fechar uma venda que se encaixa com o teu product fixe, com o teu perfil de produto e com a necessidade dele. Então, o match acaba correndo de forma mais fácil. E a transformação digital veio muito para auxiliar isso na área entre marketing e vendas. também tem outra questão de a gente também tentar fazer que esse workflow flua de uma forma mais ampla, que seja uma via de dois lados. Então, para mim, transformação digital em vendas é um mercado super expansão. Hoje em dia a gente tem AI, hoje em dia a gente tem Matching Learning, a gente tem Marketing Automation, a gente tem CRM, a gente tem VoIP, a gente tem PhoneTrack. Então, métodos de mensurar acabam sendo uma grande transformação no meio digital entre marketing e vendas. Porém, que no meio desse bando de dados, como a gente vai gerenciar isso? Acredito que essa é a grande questão hoje na transformação digital. Dados a gente tem, mas quais são os dados que realmente nos interessam e que vão nos ajudar a tomar a decisão mais correta para o nosso negócio? A questão aí, no caso, é Mindset e uma competência básica de qualquer vendedora que está sempre estudando. Se você não se atualiza, assim como em qualquer mercado, você acaba ficando para trás. E hoje em dia existem muito mais ferramentas e ferramentas, não somente ferramentas de tech mesmo, mas ferramentas de skills que você pode fazer essa transição de uma forma mais leve. O Inbound, ele consegue te trazer mais informações do seu cliente, porque você consegue metrificá-las e fazer uma venda muito mais alinhada. Mas o Outbound, da lista fria que era quando eu fazia lá atrás, hoje em dia ele tem uma nova roupagem. Então vamos dizer assim que o Outbound que a gente fazia até, sei lá, 2010, 2012, ele é muito diferente do Outbound que a gente faz hoje. Querendo ou não, as mídias sociais, as plataformas digitais, você consegue saber muito mais daquele teu cliente do que uma ligação fria, sabendo que ele não quer falar com você ou não tem necessidade. Por exemplo, o Outbound que a gente faz hoje, através da criação de listas ou através do social selling, que é importantíssimo, você consegue já ter um relacionamento. Então ele acaba sendo um Outbound com inteligência, que antigamente a gente não tinha. O Inbound também, o Inbound você, o lead vai lá, se cadastra, deixa seus dados e você também acaba conhecendo. Então, às vezes muitos vendedores falam, ah, porque eu vendo com relacionamento. Sim, mas qual relacionamento você faz? Você faz um relacionamento estruturado com inteligência, com informação ou somente um relacionamento para ir lá tomar cafezinho com teu cliente? Então acredito que essa é a grande mudança de mindset. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu posso ter uma lista de contatos, se eu não conversar com ele, se eu fazer uma ligação fria, ele não vai saber quem eu sou. E vai dizer não, provavelmente para o Gatekeeper, para a assistente executiva, ou para alguém que faz a porteira antes de falar com o decisor. Porém, se eu adicionar ele no LinkedIn, se eu começar uma conversa por LinkedIn e se mandar um e-mail, no momento que eu saber a ligação, já vai ter algo, pô, essa pessoa conversou comigo. Eu vou te dizer que isso aconteceu na... Quando eu entrei na empresa que eu trabalhava, antes de Market Automation, foi muito engraçado, porque eu fui... Eu entrei como cliente e depois que eu virei funcionário, né? Enfim, me apaixonei pelo produto, principalmente pela estratégia de inbound, e ali foi bem divisor de águas, porque eu tinha acabado de voltar da Índia, de Hong Kong, na verdade, e aí alguém me adicionou no LinkedIn e eu aceitei. Duas, três horas depois me ligaram e eu fiz a conexão, não, mas olha só, você acabou de me adicionar no LinkedIn e eu vi que você também era da ISEC, porque eu fui da ISEC durante muitos anos, em 2002, 2013. E ele, sim, você está querendo alguma informação da Índia? Porque, enfim, eu trabalhava na Índia, então era normal o pessoal me perguntar, quem estava fazendo esses programas, me chamar para conversar, para entender como é que funcionava o mercado, como é que seria a experiência. E ele, sim, sou da ISEC, mas não, eu quero te apresentar uma ferramenta, porque você baixou alguns conteúdos, e eu fiquei, nossa, a minha abordagem, a minha recepção foi muito mais aberta por já ter esse relacionamento até pela rede social e acabou acontecendo. Então foi muito, foi diferente do que eu ter, por exemplo, se eu tivesse recebido uma ligação fria sem saber o que era empresa, se não tinha adicionado nas redes sociais, no LinkedIn, não ia dar tanta bola, não ia dar tanta atenção. Você sabe que eu tive uma experiência em 2008, 2009, que foi num veículo de comunicação lá no Brasil, um grande veículo de comunicação. e naquele tempo, a gente já, há 10 anos atrás, a gente já via os impactos, principalmente de mídia impressa. Ao meu ver, é possível a gente fazer esse omnichannel, hoje em dia existe QR Code, hoje em dia existe acesso ao site, ou até mesmo colocar um website com a URL, o final da URL um pouquinho diferente, há como mensurar. além disso, essa transformação de papel impresso ou para o digital acaba sendo uma assinatura. E se a gente for analisar a questão de assinaturas, desse mercado de assinaturas, com o mercado, que hoje em dia a gente tem software de assinatura, a gente tem assinatura de calças, assinatura de sapatos, de vários produtos, e a gente analisar que o jornal também é uma assinatura, então a gente consegue, e se ele mudar, ter uma parcela de plataforma digital, a gente consegue fazer essa mensuração. Até mesmo para os anunciantes. Se você consegue fazer anúncios onde tu consigas fazer esse link com o digital, há como mensurar. Porque o que a gente não consegue mensurar, se a gente não consegue mensurar, a gente não consegue administrar. Entre a TV também, a gente pode fazer números para fazer o outbound, então um número específico com uma máscara específica para poder mensurar as ligações que estão vindo. Então, esse match que é a tecnologia de transformação digital, ela tem um grande poder em fazer o outbound tradicional com o digital. Porque, querendo ou não, a gente vai precisar de pessoas para fazer isso. A gente vai precisar de pessoas que ajudem na venda. Ao menos quando é e-commerce ou quando é uma compra que você faz online. Mas, principalmente, em B2B, é importante a gente ter esse elo, essa cross-mídia que a gente vai do tradicional para o digital. Se a gente for pensar que a chamada da capa do jornal dos anos 80, dos anos 90, era o que gerava a compra do jornal, se a gente for pensar que a chamada hoje nas mídias sociais é a mesma coisa, a ideia é a mesma que o que está por trás. É para vender. Mas a chamada que a gente vai ter, ela continua, o CTA, o call to action para o nosso consumidor, é o mesmo. Então, o que vai ter, claro, conteúdos, existem conteúdos que são mais profundos, outros são mais superficiais, mas o jornalismo em si, ele tem uma ciência também por trás, hoje em dia, ele é mais, ele consegue, tu tem a ética, tu tem a fonte de informação, tu tem o que você quer comunicar, como você vai comunicar, então, essa transformação, acredito que não se perca, porque, lá do tempo de God, das primeiras imprensas, a imprensa, ela é um poder, o jornalismo, ele é um poder. tem um autor que, um livro que é bem interessante, chama o Quarto Poder, hoje em dia, a gente tem o poder judiciário, a gente tem o poder executivo, a gente tem o poder legislativo, e a gente tem o poder da mídia. A mídia é capaz de, transformar opiniões, e, querendo ou não, o jornalismo, ele é o propulsor, ele é o que gera esse conteúdo, e o que gera opinião, de uma população. Isso está muito claro, nas questões de fake news, que a gente tem, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto no Reino Unido, o que vejo hoje, é aquele princípio básico da psicologia, que a gente tem em três verdades, a minha verdade, a tua verdade, e a verdade verdadeira. E aí, vem do jornalista em, qual é a verdade dele, qual é a verdade do outro, e qual é a verdade verdadeira. o conteúdo, é o que move, a questão das vendas. Por exemplo, já entrevistei algumas empresas, já fiz algumas pesquisas, com empresas, principalmente B2B, onde um ciclo de vendas, ele cai de três para seis meses, quando o teu cliente, já vem nutrido, já vem com conteúdo, de um, quando você faz uma abordagem fria, que vai de nove a doze meses. Então, o conteúdo, ele educa o seu cliente. E assim faz parte a educação de mercado, principalmente em empresas de tecnologia. O conteúdo que a gente vai criar, ele tem que ter uma abordagem, sim, de vendas, mas ele tem que ter uma abordagem, de educação de mercado. Porque a transformação digital, ela é algo novo, e ela precisa ter essa, esse pilar de educação, muito forte, para poder saber, uma, para o cliente saber, o que ele precisa fazer, para melhorar as suas operações, e outra, para ele vir de uma forma mais nutrida, para a área de vendas, realmente fechar bons negócios, e que faça um sentido, para as empresas. É evidente que, cada vez mais, quando a gente conhece mais da empresa, mais confiança, e mais entendimento, você vai ter, do que ela está, proporcionando para a gente. Então, a gente pode ter, pontos de contato, desde, digital, de mobile, de jornal, é importante também, a gente fazer a questão, tratar a branding como um todo, para poder facilitar, essa abordagem de compra, e até mesmo, a compra ser mais rápida. Antigamente, a gente fazia, campanhas lindas, incríveis, em jornal, em TV, mas, quanto isso gera em vendas? Não tinha como, a gente não conseguia mensurar. E hoje em dia, com o marketing, vendas, trabalhando de uma forma unificada, é possível. Porque, por exemplo, número um, a gente consegue mensurar. Número dois, se você tem, por exemplo, se os seus vendedores, sabem quais são os conteúdos, que estão, mesmo no próprio blog da empresa, ou, conteúdos que eles estão, dentro de materiais ricos, é mais fácil você converter. Porque você já sabe, já percebeu, o que o teu cliente já leu, o que o teu cliente já acessou de conteúdo. E até mesmo, para ajudar nesse funil de vendas, porque existe o funil de marketing, o funil de vendas, e eles precisam conversar. Por isso que eu tinha te comentado, antes, da questão da história. A história que você vai contar, tem que ser a mesma, é um storytelling. O storytelling, ele não é somente na venda, ele também vem do marketing. Então, é todo esse alinhamento, que a gente tem dentro do funil, entre marketing e vendas. E eu te digo mais, esse alinhamento, ele não é somente marketing, e vendas e aquisição. Ele também é marketing, e expansão de receita. Então, é aquele funil ampulheta, que a gente começa lá, com aquisição, vendas, e depois uso e desenvolvimento, expansão de base, até, e eu, ao advogado da marca. Então, eu trabalho muito em revenue, que é esse funil de ampulheta, onde a gente consegue ter o marketing, sendo o que conecta todos os pontos. Porque, quando a gente tem, campanhas internas, para, por exemplo, aumentar a base de clientes, aumentar o número de revenue, de faturação dos clientes, que já estão na base, eu preciso de uma campanha de marketing, para me apoiar. Quando eu estou fazendo, aquisição de novos clientes, eu preciso do marketing, para me apoiar, a gerar novos clientes. Então, acaba sendo um círculo vicioso, onde você tem que trabalhar sempre, alinhado com o marketing, porque, quem está na ponta, quem está na venda, sabe das dores dos clientes. Ele sabe as objeções, ele sabe o porquê que não vende, o porquê que vende. E se essa informação, não for para o marketing, o marketing não vai poder fazer, a sua otimização, e assim, gerar mais, ajudar a gerar mais receitas, para vendas. Então, o digital, ele trouxe muito, dessa questão, de poder ter esse alinhamento, tanto no marketing, vendas em aquisição, mas como no marketing, em vendas em expansão de receita, expansão de faturação, dentro da sua base de clientes. Quando a gente, fala de canais, a empresa é a mesma, a instituição é a mesma. A branding, ela tem que ser muito forte, o posicionamento tem que ser o mesmo. A forma como você vai comunicar, em cada um dos canais, em forma de persuasão, que é diferente. O perfil de consumidor, ele é mais, de Facebook. Então, ali eu tenho, uma outra abordagem, um outro formato de mídia, mas a gente consegue mensurar, número um, pelo ciclo de vendas, que a gente consegue fazer, identificar também, qual é o produto, que ele está comprando, porque às vezes, ele pode entrar, pedindo uma coisa, com uma necessidade, você vai ver a outra. Então, e é nesse viés, que a gente começa a identificar, e dar o feedback, para o marketing. Olha, esses clientes, que entraram por esses canais, de marketing, apresentaram, essa tendência, ou esse resultado. Então, como a gente pode fazer, para incentivar mais o marketing, a fazer, esse modelo de campanha, ou utilizar mais, esses canais? Porque, se você for imaginar assim, é um gráfico, em pizza, onde eu tenho, a minha distribuição, da minha verba de marketing, entre canais, Facebook, Youtube, LinkedIn, Instagram, como é que eu vou analisar, esse percentual de receita, que está sendo investido, e quanto está me gerando, em vendas. Então, é esse match, que a gente tem que fazer. E além de vendas, efetivas, qual é o ciclo de vendas, quais são as taxas de conversão, que eu vou ter, quais são aqueles, no momento de qualificação, do lead, que é o alinhamento, entre marketing e vendas, que aí vem a figura, do SDR. Quais são aqueles, que realmente, eu tenho feito, uma passagem de bastão, mais rápido, para o pessoal de vendas. Então, aí a gente consegue, mensurar e adaptar, essas campanhas, para que elas sejam, mais efetivas. Porque, o orçamento, ele é limitado. E aí, como a gente vai otimizar, esse orçamento, de marketing, não somente, para fazer branding, mas para gerar receita, gerar faturação, para a empresa. Então, esse é o importante. A gente sabe que, é um funil grande, mas dentro do funil, a gente tem, os canais digitais, a gente tem o outbound, a gente tem um outro canal, que é o evento, esse é um canal, também, importantíssimo. E tem um outro canal, que, para mim, é o que mais chancela, que é o de indicação. É o canal, também, que você, um cliente, já da base, já que já é teu cliente, indica um outro cliente, que ele vai entrar, esse novo cliente, também, dentro desse funil. Então, às vezes, não é um funil em Y, é um funil em tridente, é um funil de quatro, quatro entradas, que vão fazer a venda toda, o processo de venda, né? Então, tem que pensar, como a gente vai adquirir, esse cliente? Tem os canais, de, de, de mídia, mas também, tem outras formas, de canais, que às vezes, as empresas, esquecem de trabalhar. que também podem gerar receitas, podem gerar tickets mais altos, a gente pode gerar ciclos de vendas mais rápido, para a maquininha de vendas, a Sales Machine, continuar andando de uma forma corrente, gerando receita, e receita previsível para a empresa. Porque, querendo ou não, a ferramenta, ela está ali para nos auxiliar, mas, tem que ter uma pessoa, tem que ter um cérebro por trás, para saber operar a ferramenta, e saber como utilizar ela, da melhor forma possível. Então, eu vejo a evangelização, muito importante, tanto no mercado português, e outros mercados, tanto aqui na Europa, no mercado espanhol, no mercado latino-americano, ela é importante. Porque, querendo ou não, a evangelização é uma educação. Educação é conhecimento. E um dos primórdios, competências de um vendedor, assim como em qualquer outra área, é você estar sempre em aprendizagem constante, então, é importante, porque, querendo ou não, a gente está trazendo novidades, a gente está trazendo conhecimento, mas, se você não corre atrás da máquina, você vai ficar obsoleto. E aí, aí que fica complicado, porque, precisa estar sempre no topo da gama, para poder, estar sempre trazendo inovação, sabendo, as melhores técnicas, as melhores ferramentas, para ganhar produtividade. produtividade, porque, uma das coisas, mais importantes do vendedor, é o tempo. Você não vai perder tempo, com coisas que realmente, não te dão produtividade. E se você está sempre se aperfeiçoando, você consegue trabalhar isso, de uma forma muito mais fácil. E às vezes, e é bem isso, às vezes eu vejo empresas, grandes, no modelo, bem tradicional, old school, que eu vejo, gente, vocês estão deixando muito dinheiro na mesa, vocês poderiam faturar, muito mais, se vocês, descem, fizessem a transformação digital, em vendas. Utilizar um CRM, não somente usar o CRM, como um banco de dados, mas utilizar a capacidade máxima, porque isso também, é bem interessante. Porque algumas empresas, que eu vejo aqui na Europa, elas, têm muito tecnologia, mas, não, estressam ao máximo, o uso dela. Então, é saber usar ela, e extrair o melhor possível, tanto em produtividade, quanto em dados, quanto em cruzamento de dados. Então, isso que é o importante, e aí que vem a evangelização. Porque, não é uma ferramenta, a gente for comprar, vai lá, faz o onboarding, e, tá, mas, tá usando, a adoção, tá sendo completa, tá, te dizendo ao máximo. Então, às vezes, isso é, é uma questão que, aí que vem a evangelização, com a ferramenta. que se junta as duas, pra realmente, formar um ambiente de negócios melhor, formar profissionais melhores, e assim, impactar o mercado como um todo, porque se, se uma empresa, consegue crescer, ela tá gerando, receita, pros seus acionistas, ela tá gerando, impacto social, se ela tem um impacto, forte, do seu produto, e o principal, ela tá gerando impacto, nas pessoas, tá gerando emprego, tá fazendo, a, o seu funcionário, e aí vem, não somente de vendas, mas o pessoal do marketing, o pessoal, ah, de operações, o pessoal do financeiro, gerando mais receita, pra essas pessoas, essas pessoas, por exemplo, botar seu filho no colégio melhor, poder viajar de férias, poder trocar de casa, então, é esse, esse impacto, no ecossistema, que é, que pra mim, é o que me fascina, e ao mesmo tempo, esse impacto, ele vem através do conhecimento, e esse impacto do conhecimento, vem através da evangelização. Na minha época, quando eu tava no colégio, eu tive, durante, acho que foi, na primeira parte, que é a ensino fundamental, naquela época, não sei como se chama hoje, no Brasil, mas era a ensino fundamental, que era até a décima série, eu tive a Junior Achievement, que era a parte de empreendimento, de empreendedorismo, de ter que montar uma caneta, que é uma instituição internacional, e depois, no segundo ano, também eu tive, eu fiz minha High School dos Estados Unidos, em 2003, 2004, e naquela época, a gente tinha software, na educação de software, eu tinha outras cadeiras, que não eram aquelas nossas cadeiras, falo cadeiras, nas nossas disciplinas, que a gente tem português, matemática, química, história, mas isso era muito, variava muito de, ter esses incentivos, tanto da escola, e também essas organizações, buscarem formar, esses novos profissionais, mas também tinha a questão, do aluno também, querer aprender, entender como aquilo funciona, e se ensinou de base, no ensino, de faculdade, de licenciatura, foi muito engraçado, porque, teve uma experiência, bem interessante, quando eu voltei para o Brasil, comecei a fazer direito, em uma universidade, lá em Porto Alegre, fiquei seis meses, realmente, direito para mim, não foi uma experiência, muito legal, e aí nessa mesma instituição, eu fui para comércio internacional, lá eu fiquei um ano e meio, mas eu sentia uma dificuldade, que era a mesma dificuldade, que eu tinha na escola, por incrível que pareça, porque era muito teórico, aquilo que eu aprendia, eu não conseguia visualizar, dentro do meu ambiente de trabalho, porque eram professores de matemática, dando finanças, eram professores de economia, dando economia, mas não num viajo de comércio internacional, então era meio, encaixar os blocos. Na minha última universidade, que foi onde eu me formei, que é na SPM, em Porto Alegre, ali foi a minha mudança de chave, porque todos os professores, vieram do mercado, então, toda a construção do conhecimento, ela tinha uma aplicabilidade, então, ao mesmo tempo, se você está no mercado, você está tendo informações, mais de ponta, então, você acaba conhecendo, a realidade do mercado, e a inovação, que o mercado está trazendo, então, aí o conhecimento, ele vai sendo construído, de uma outra forma, que aí, acredito que esse, seja o elo, o fomento, de trazer mais, inovação, dentro daquela, daquele currículo, que a gente tem que aprender, tanto no fundamental, quanto no, no ensino acadêmico, e a gente trazendo, essas visões mais, de tecnologia, de empreendedorismo, a gente consegue formar, profissionais, e formar, adolescentes, com uma visão, muito mais clara, de tecnologia, de empreendedorismo, pequeno não, empreendedorismo, ele, não é somente, em você abrir uma empresa, você pode ser um empreendedor, dentro da sua empresa, da empresa que você trabalha, então, essa mudança, de conceito, que é, que eu vejo, que é muito interessante, para a gente, poder formar, novos profissionais, com sede, de aprender, coisas novas, com sede, de aprender tecnologia, porque isso, isso vai desencadear, num autodesenvolvimento, da própria pessoa, quanto mais a gente conhece, mais sabe a gente fica, melhores decisões, a gente consegue tomar, e assim, vai indo adiante, é como uma arma, depende das mãos, de quem cai, se ela cair em mãos erradas, ela pode fazer, um estrago gigantesco, mas se ela cair em mãos certas, ela pode ser, algo propulsor, de inovação, de conhecimento, e de previsibilidade, acredito que, hoje a Cláudia, trouxe muito isso, de democratização, dos dados, as ferramentas, transformação digital, trouxe muito isso, para você ter uma ideia, lá nos anos, de 1980, 1990, a Target, já usava dados, mas através dos cartões, de crédito, dos seus clientes, isso todo mundo sabe, enfim, era muito comum, e era uma empresa gigante, hoje em dia, se você tem informação, e é uma empresa pequena, você também pode trabalhar, nessa mesma metodologia, é evidente, que, empresas, grandes corporações, elas tem, um mundo, maior de dados, e podem sim, fazer, mover as massas, entender o que ela quer, e o que ela não quer, mas, tem que entender, para que que os dados, para que que você quer esses dados, e quem está tendo acesso, e aí que vem a cyber security, muito forte, então, essa segurança dos dados, ela tem que ser crucial, porque se ela cai em mão errada, aí pode mudar o destino de um país, eu acho que sim, é um perigo, porque tira um pouco, da nossa individualidade, como pessoa, como indivíduo, como ser humano, e daqui a pouco, o que a gente está pensando, já vão, estar querendo colocar, mas se a gente for ver, eu tenho uma visão, muito positivista disso, então, existem coisas, que a gente consegue, facilitar a nossa vida, se existe já, um certo, preditivo, entendendo como, como vai ser a sua reação, querendo ou não, ser humano, ele é feito de hábitos, então, você sempre vai saber, o hábito dele, para tentar, qual é o gatilho, que vai fazer ele, fazer aquela reação, que você quer, para mim, é muito, é muito estranho, porque eu me lembro, que lá em 2013, quando eu morava em Hong Kong, era muito engraçado, porque eu entrava numa loja, em algumas lojas, eu recebia SMS, das ofertas daquela loja, com Bluetooth ligado, por um lado, isso é interessante, para o marketing, para vendas, é ótimo, mas, e, além de healthcare, utiliza muito isso, nosso próprio, iWatch, tomei um remédio, nos Estados Unidos, ano passado, eu estava com um batimento, cardíaco muito alto, mas, o iWatch, soltou assim, você quer que chame ambulância, e eu estava tendo, uma reação alérgica, enfim, isso por um lado, é muito bom, mas, por outro lado, você pode, como eu te falei, usar isso, com mãos erradas, pode ser, muito prejudicial, até mesmo, para o próprio, para o próprio indivíduo, porque você, querendo ou não, você pode desenhar, o que ele pode fazer, e fazer aquilo que você quer, aquilo que as empresas querem, ou aquilo que governos querem, que você faça, então, essa, esses dados, me assustam um pouco, mas não adianta, é o 5G vindo aí, é tudo integrado, é, você, botar na tua geladeira, os alimentos, aí, quando está acabando o leite, já vim, o continente, é o pingo doce, já vim te repor, e você tem um lado, que é incrível, que, porque o cérebro, ele é preguiçoso, né, então, no momento que você já tem, essas coisas mais prontas, ele acaba, você acaba já se acomodando, mas, por outro lado, se você cair em mãos erradas, ou usar isso, de um lado, no modo ruim, isso pode ser, muito prejudicial, para o próprio ser humano, para o próprio indivíduo, eu acho muito interessante, aqui na Europa pessoal, ele preza muito pelos dados, acho que o GDPR, ele foi muito bom, nesse quesito, em questão de proteção de dados, para não cair seus dados em, pessoas, indivíduos que queiram utilizar isso, de uma forma, ruim, outros países, ou outras empresas, que de repente, possam fazer mal, para o próprio ser humano, para o próprio você mesmo, o que eu vejo é o seguinte, você tem que acessar, os sites, acessar, a tecnologia, mas, não tem como hoje em dia, você não deixar rastros, tem câmeras na rua, você sabe onde você, ele sabe onde é que a gente está, ele sabe o que a gente faz, não tem como fugir, hoje em dia, no mundo, de hoje, dos nossos dados, você está respirando, você está largando dados, então, o que a gente pode tentar, é nos preservar, em algumas coisas, quando são muito confidenciais, tentar utilizar, métodos que hoje em dia, que a gente consiga, privilegiar alguns dados, para não ir para a grande massa, porque não, até o computador, você pode não estar ligado, mas podem estar te filmando, então, é bem, não tem como fugir, isso já é uma realidade, ou você aprende a conviver, e entra, joga a cega, do jogo, ou você não entra, nem no jogo. Se a gente fazer um paralelo, que a gente estava falando agora, de 5G, ele vem, para realmente, fazer, a integração, do que a gente tem, com o digital, com os produtos físicos, eu vejo, o 5G, muito, à frente, em questões, de segmentação, em questão de entender, onde é que está, o consumidor, o que ele está querendo, antes mesmo, de a, de a demanda, né, vir, matching learn, para a gente, trabalhar esses dados, de uma forma mais clara, e, e, mais previsível, a partir de aí, na parte de aquisição, acho que inteligência artificial, hoje em dia, principalmente, quando a gente fala, em vendas B2B, a gente faz esse, esse marketing, então, o cliente, quando ele vem, já ter formas, de qualificação automática, até mesmo, chatbots, chatbots com voz, eu acho que, hoje em dia, daqui a uns anos, vou falar para os meus netos, tá, mas olha só, eu não sei se essa pessoa, quem está falando, é um humano, é um robô, porque ele tem voz de humano, ele entende o que eu estou falando, não tem mais aquele ruído, como era antigamente, de, aquela voz, né, picotada, acho que esse vai ser, a grande questão das vendas, será que eu estou falando com, com alguém que é real, ou não, ao mesmo tempo, os dados vão estar muito mais trabalhados, para fazer essa interface, de uma forma muito mais clara, cada vez mais customer centric, então, cada vez mais o consumidor vai estar no meio, das estratégias de marketing, de vendas da empresa, e aquela questão de persuasão, de vendedor, que a gente tem, às vezes, você não precisa chegar vendendo, acho que vai ser muito mais, aquela coisa de, você falando os seus problemas, as suas dores, e acaba sendo uma venda natural, não ter mais aquele vendedor chato, ou aquela insistência, as vendas vão acabar sendo, feitas naturalmente, o exemplo que eu dei, por exemplo, da geladeira, em estar ali em repondo, de forma automática, vai ser a mesma coisa, a venda, ela vai acabar sendo, de forma mais suave, então, se o meu neto, vai me falar assim, nossa, eu comprei isso, sim, mas já, você já fez essa interação, vai ser uma das coisas, a venda vai surgir naturalmente, ela vai fluir mais naturalmente, e a tecnologia apoiando isso, mas com um viés muito mais humano, porque querendo ou não, é people to people a venda, a troca, a jornada, ela é muito mais people to people, pessoa para pessoa, então, acho que eu vejo, uma alta, aumento do uso de tecnologia, com aumento também, de uma tecnologia mais humanizada, e até o ser humano, que consiga fazer, essas duas cruzamentos, consegue alavancar seus negócios. e até o ser humano,